Esta sensação já explodiu A galera virou e aplaudiu Todo mundo apaixonou com esse jeito de dançar Não tem dificuldade, é muito fácil de pegar A mulherada começa a mexer, vai descendo até o chão devagar Vai subindo e descendo de novo, até quase encostar A mulherada começa a mexer, vai descendo até o chão devagar Vai subindo e descendo de novo, até quase encostar Agachadinha, 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 agachadinha Quero ver a mulherada na dançada Agachadinha, 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 agachadinha Vai fazendo bem gostoso na dançada Esta sensação já explodiu A galera virou e aplaudiu Todo mundo apaixonou com esse jeito de dançar Não tem dificuldade, é muito fácil de pegar Vai mexer, a mulherada começa a mexer, vai descendo até o chão devagar Vai subindo e descendo de novo, até quase encostar A mulherada começa a mexer, vai descendo até o chão devagar Vai subindo e descendo de novo, até quase encostar Encostar e vai até o chão Vem! Agachadinha, 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 agachadinha Vai descendo bem gostoso na dançada Agachadinha, agachadinha, agachadinha Agachadinha, vai descendo bem gostoso na onda Agachadinha, agachadinha, agachadinha Agachadinha, vai descendo bem gostoso na dançada Agachadinha, 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 agachadinha Vai descendo bem gostoso na onda do agachadinho Eita que ninguém segura nós Vai descendo bem gostoso na dançada Agachadinha, 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 agachadinha